Nós podemos dizer, que alegria, que emoção Apesar de que não é todo dia, mas nós podemos dizer que sempre vai acontecer momentos como esse Ô Lilda, nossa amiga, parceira, quanta saudade, eu, você, Claudemir, Mamal, Josemir e Dona Pinta Ao fim de semana, no sábado e no domingo, o almoço e a grana era lá E eu estive presente, e vi esse momento acontecer E hoje nós estamos aqui, e um momento de alegria, e um momento de confraternização Mas nós nem imaginávamos, que naquele tempo, um dia isso ia acontecer Ora, era fácil dizer, até porque, nós não sabíamos o que ia acontecer no futuro E lá, naquele tempo, meu amigo Vandinho se casou com a Lilda E desse casamento surgiram seus filhos maravilhosos Everton, 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 Evander Essas crianças que cresceram E hoje, na adolescência, na juventude Estão aqui, dando esse presente para essa cidade Todos nós imaginávamos que aos 11 anos de idade O nosso amigo Everton, poderia sair da nossa cidade Mas que em pouco tempo, ele iria brilhar Em pouco tempo, ele iria mostrar para o Brasil Da onde ele veio E o que ele veio fazer nessa terra Oh, quanta alegria Quando nós soubemos que ele saiu Da cidade de Nortelândia para o Paraná E lá, naquela camisa Azul, vermelha O seu espaço, ele iria conquistar Era tanta alegria Que a gente acompanhava Nos canais de televisão Para ver a sua apresentação E isso Era gostoso na vida de cada um de nós Que estávamos aqui Até porque E nunca Nunca na história dessa cidade Isso um dia aconteceu Mas foi a partir daí Que todos nós Com toda alegria Com toda fé e perseverança Esperávamos isso acontecer E aos poucos foi acontecendo E logo, logo Ao longo dessa caminhada Ele conheceu A pessoa que seria a sua esposa E deste matrimônio, dessa alegria Surgisse dois filhos E dessa alegria Hoje nós compartilhamos Todas elas Para estarmos aqui Mandinho Para estarmos aqui hoje Para Você que é um companheiro E que com certeza E que com certeza Ao longo desses dois dias De Mato Grosso Foi o cara que fez A mudança Um amigo meu Chegou e disse Pará Eu sei que você está cansado Vamos tirar uma foto Eu vou cansar do porra nenhuma Vamos tirar essa foto É isso O povo quer Essa humildade E essa alegria E o Everton Depois desse tempo Do Paraná Logo, logo Foi para o Flamengo Botafogo Atlético Paranense Tigres E depois retornou ao Brasil Foi campeão brasileiro E nós todos Dessa cidade Sempre torcemos Sempre acreditamos Nesse futuro E hoje Nós estamos aqui Desculpa aí O Vascaíno Flamenguista Palmeirense Corintiano Mas o Everton Está no São Paulo Futebol Clube Esse clube Maravilhoso Que deu a ele Essa vitraça De ser apresentado Para o Brasil Como um dos grandes Jogadores Dessa nação E aqui Está aqui Voltando A tradição Voltando Ao seu passado Conhecendo as suas origens Junto com os seus amigos Junto com a sua família Everton Você traz hoje Para a cidade De Norteurândia E para o estado De Mato Grosso As melhores Expectativas Nós tivemos Nininho Nós tivemos Neguinho Vandinho Nós tivemos Rocha Grandes atletas Olha o Juscelio Wagner Ramos Não jogou nada Mas tudo bem Eu estava ao lado Dessas grandes feras Mas quem saiu Para brilhar Foi esse garoto Everton Seja feliz Nós de Norteurândia Né? São Perón Podemos dizer Podemos dizer Você é o orgulho Da nossa terra E continue E continue sempre assim Amando E respeitando Todos Que estão ao seu lado Rapaz Trazer Elbina Trazer Diego Souza Trazer Pará Trazer Popó Diego Peste Bruno Pérez Bruno Bruno Alves Se dão Rapaz Não é tarefa fácil Não Mas você conseguiu Então preste muita atenção O estado de Mato Grosso Está feliz Por você desistir Jamais esqueça disso Que Deus tenha consciência Que esse cara Alucinado E apaixonado pelo futebol Como nosso amigo Pará Que trouxe a torcida do Flamengo De toda a nossa região Para vir e prestigiar Não é tarefa fácil Terça-feira É o seu aniversário Que Deus te abençoe Que você seja eterno E continue sempre sendo Essa pessoa maravilhosa Que você é Porque aqui A partir de hoje Com as crianças De zero A cinquenta anos Que tiraram foto contigo Jamais vão esquecer Desse momento Tão bonito Vive intensamente Seja essa pessoa maravilhosa Que Deus vai continuar Te abençoando E depois de amanhã Não sei se já é amanhã Porque hoje Pode ser Segunda-feira Eu não sei o horário Vocês podem me dizer Mas terça-feira É o seu aniversário E Deus vai te abençoar Feliz aniversário Que Deus te abençoe Hoje e sempre Para o resto da sua vida Parabéns pra você Parabéns pra você Quanto salário Apole é o seu aniversário Música É a Muslims Him A Zabola